Bora lá para mais um vídeo insano de Night Grows, onde hoje, 19 de março, eu vou deixar você antenado de todas as informações no site oficial. Como, por exemplo, o novo evento que está acontecendo na ruína de Sancona. Esse é o momento de você, opa level, opa maestria de arma, fazer códex, e com isso eu vou mostrar onde estão conectados. Vamos falar também do token e de outras informações muito importantes. Vamos dar início, então, pelo site oficial. Evento de Dungeon, período 19 de março até 2 de abril. Ruína de Sancona, 100% de ESP. No menu do jogo, clicou na parte superior, 3 tracinhos, masmorra, é a última opção das masmorras comuns. Aproveita para você poder fazer ali a quest guilda, tá? Para você fazer tudo de uma vez só. Olha só, pessoal, ESP aumentada para você pegar aquele level 40, se você não pegou ainda, para você ir em busca do 45 para liberar, para fazer token, aproveita esse momento. Eu vou dar uma calma importante aqui ainda. A parte de aumento de maestria de arma, onde bastaria você clicar no menu 3 tracinhos e no EMA, isso é importantíssimo. Lembra, olha aqui o meu. Eu estou próximo de chegar no nível 9, mas quando eu chegar no 10, vai dar aquela travada. Você sabe por quê? Porque temos que evoluir a segunda classe. Essa parte das habilidades ali pede uma classe a mais. Então, se eu clicasse no menu, na parte de classe, você observaria que eu preciso evoluir. Por isso que eu estou frisando muito com vocês, tentar fazer o seu pergaminho. Não vai ser fácil você fazer o pergaminho, porque você tem que juntar token de ascensão. E eu já falei para vocês, tem no mercador da guilda e tem como você dropar no mapa. Seja ele em que o debate, seja na masmorra de gelo. Isso aqui é para focar desde já, tá? E é claro que o seu farm vai ser muito melhor de acordo com o seu level e com o seu dano. Se você pode sair do 30, que está lotado, e já ir para o 40, vá para o 40. Porque você vai ter todo esse aumento aqui para a sua conta. Clicando no mini mapa dessa masmorra, você consegue observar o tipo de loot drop que tem. Eu estou no nível 40, estou fazendo a segunda sala. Observa que existem alguns itens brancos que eu já mostrei para vocês, que vocês têm que atentar para o preço. Não coloque esses itens para vender por 10. Esses itens são importantíssimos para a pessoa poder completar a códex. E o token de Sancona. Aconselho duas coisas para você. Ou você vai vender o token para você poder fazer diamante, ou você vai utilizar o token para você completar o seu códex. Isso é uma decisão sua. Mas quanto mais você farmar, melhor. Olha cá o que eu vou passar agora. Vocês já entenderam que em alguns momentos você ganha entrada para diferentes tipos de masmorra, certo? Se não tiver validade, talvez seja interessante guardar uma ou outra. Porque se eles fizeram um evento de Sancona, posteriormente podem fazer um evento da Floresta de Treinamento, da Floresta de Prosperidade. Não que você tenha que guardar, mas você guarda essa informação para você. Poderão vir outros eventos e aí quem tiver mais entrada faz mais horas. Me diga uma coisa, daqui a pouco eu vou até postar isso no X também. Quando você pega 45, você está preparado para tudo que você vender no Marketplace, pegar o diamante e já trocar pelo Trockencrow? Ou você vai usar no seu personagem? Estou muito curioso. Ah, e o meu link vai estar aqui na descrição. Pois é, meus amigos, nada mudou em relação ao Tokencrow. Continua caindo. Observa aí, dia 19, menos 30%. Por quê? Tudo que havíamos conversado, outros produtores de conteúdo passaram para vocês. Falta-te usabilidade, Tokencrow. Até lá, a galera que pegar 45 vai estar postando no X. Saquei tanto, saquei tanto, saquei tanto. Se só sacar, 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 saca ainda tiver usabilidade, é meio que provável que esse token continue caindo. Então fica a dica aqui, se tiver alguém da Uemade assistindo, né? Pensa numa estratégia, principalmente voltada para a loja do jogo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se colocar skin pelo Tokencrow, nossa senhora, a galera ama skin. Vocês estão abrindo dezenas de servidores na Ásia. Ia dar um pump legal, pô, dá essa moral. Põe a skin pelo Tokencrow. E a Uemixi continua em queda, como também conversamos ao longo dessa semana. Por enquanto, não há nenhuma grande parceria ou novidade que a gente levasse a imaginar uma possibilidade de aumento. Pode acontecer do nada? Pode. Mas se houver uma grande novidade que não seja o Nightcrow ou que seja o Nightcrow, eu vou trazer para você. Agora eu quero compartilhar com vocês esse evento, pessoal, que está acontecendo aqui no X da BitMart. Preste atenção que você não vai se arrepender. É um mega evento, irmão. Em comemoração há seis anos, olha só, o sexto aniversário, eles estão celebrando um total de 500 mil imprimiação. Ontem eu recebi esse e-mail. Eu falei, no próximo vídeo que eu gravar, eu vou trazer para eles. Você só precisa ter uma conta nessa Exchange, que é gratuito. Não precisa veicular seus dados pessoais, nem CPF, nada. Pode utilizar o Emixi e muito mais. O gente aqui diz o seguinte, sorteio e NFT de edição limitada. Olha como é fácil. Responder um questionário para ter chance de desbloquear um NFT. Convidar amigos, se você quiser, para poder desbloquear e participar. Negociar no mercado à vista ou futuros para ganhar mais entrada. O Mega Crypto Flash está com 30% de desconto na aquisição de tokens, como Ethereum, PEP e IBMX. Também está tendo evento de participação de lucros no Copy Trading. O que significa isso? Pessoas que entendem e fornecem suas informações do que está negociando. Você pode copiar a estratégia de algumas pessoas. E com isso, 30% de participação no lucro e uma chance de compartilhar um prêmio de 30 mil dólares. Nesse período, a Simplex também está com 30% de desconto para aquisição de token. Ainda tem a parte do sorteio VIP. 13% de APY para Bitcoin e Ethereum e Stablecoin. Será que isso significa? Para aqui. A APY para Stablecoin é quase uma renda fixa. Stablecoin não sofre volatilidade, pessoal. Bota isso na cabeça. É pareada ao dólar. Entendeu? Então, um SDT é um dólar. Então, se você vai ter juros sobre aquilo, aquilo não sofre volatilidade. Concorda comigo? E ao fazer sua continha, logá-la na BitMart, você vai observar. Um conjunto total de recompensas será de meio milhão. Porque são 500 mil SDT. Pessoal, são seis anos de exchange, né, irmão? Como é que eu não ia trazer esse vídeo para vocês? Aqui do lado vai ter o passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição. Seguir a BitMart, juntar-se no Telegram, participar dos brindes sociais do sexto aniversário. Haverão sorteios, como você pode ver aqui, exatamente igual nessa telinha. Perguntas, respostas. Serão vários quiz, ó. Complete o quiz para receber o NFT regular. Complete para receber um NFT raro. São várias perguntinhas que você vai utilizar a rede social. Você vai aprender, vai utilizar o seu conhecimento. E participando desses eventos, caramba, claro que você tem chance de ganhar alguma coisa. Particularmente, eu vou dar uma olhada mais a fundo sobre isso aqui, ó. Sorteio VIP, ganho feliz. Esses 13% em APY para stablecoins, é incrível. Então, não esqueça de seguir eles aqui no Excel. Eu posso trazer outro vídeo, tá bem? Não tem problema, não. Eu vou deixar o link na descrição. Mas sempre participe dos eventos que são gratuitos, pessoal. Tem evento que a pessoa fala assim, ah, não é gratuito porque eu tenho que negociar. Caramba! Quando a gente está jogando, você saca uma cripto, você vende, você está negociando. O que acontece é que há melhores momentos de negociar. Quais são os melhores momentos? Um momento que é um evento. Então, se você negocia na plataforma no momento de um evento, você, além de fazer o que você faria naturalmente, você ainda está ganhando o quê? Um bônus. Não se esqueça, participe. É gratuito. O link vai estar na descrição. Como eu sempre digo para vocês, a informação tem que ser muito rápida. Não tem por que demorar no vídeo. Então, se você puder deixar aquele likezinho, corra, participa do evento, evolua a sua conta e compartilha esse vídeo.